E aí Com dois remakes de campeão Pelo menos um é certo Que é o do Malfit O outro é do Kong A gente não tem certeza se vai sair Mas eu imagino que vá E também tem o TFT ranqueado E mudanças também no TFT Enfim, vai ser uma big atualização E vai vir com um recurso Que eu sei que muitas pessoas Vão estar muito animadas pra ver Bom, se eu gostei é muito importante Deixa ele aí no começo do vídeo Não esqueça de se inscrever no canal Pra não perder nenhum dos vídeos Que a gente lança aqui todos os dias Que está sempre atualizado De tudo que acontece no universo do Loozinho E o que é esse recurso? É o seguinte Você tem agora a opção De você desligar o chat Na interface Quando você apertar ESC Vai estar aqui atalhos, vídeos, som, interface Você vem aqui na aba interface E aqui você tem Exibir marcas de tempo Exibir todos os chats Então você pode ver o chat ou não De todo mundo Ou seja, os adversários conversando com você Essa é uma ferramenta Que todo mundo já sabe que existe Não é novidade Mas o chat aliado agora é novo Você pode desativar ele No caso aqui eu estou vendo todos os chats Perfeito? Agora aqui eu aperto esses dois Já estava, né? Então coloco em OK E aí eu vou desabilitar o chat E aí quando eu escrever Enter e escrever alguma coisa O chat de equipe está indisponível no momento Ou seja, você não vai ver as pessoas te xingando Você não vai ver as pessoas falando porcaria E você não vai precisar ficar entrando na partida E ficar digitando multi, espaço, ao Sempre é assim, né? Porque você escreve barra, multi, espaço, ao Você muta todo mundo Muta todos os pings, muta tudo Muita gente faz isso Porque você se sente frustrado demais jogando LOL E às vezes você começa a perder A galera começa a te xingar e coisas do tipo Então para essas pessoas vai melhorar bastante Porque você não vai precisar mais nunca mais se preocupar com o chat Certo? Então você só desativa lá Eu particularmente, eu gosto do chat Porque eu gosto de interagir com as pessoas E por mais que tenha muito jogador tóxico Os melhores amigos que eu fiz na minha vida Foram amigos que eu conheci no League of Legends E muitos deles eu conheci jogando assim, entendeu? Tipo, um dos meus melhores amigos que eu conheci Ele tava jogando no time adversário E ele me reconheceu E a gente tinha uma amiga em comum Ele falou, ah você é o Dark, amigo da não sei quem Aí eu falei, ah sou eu, me adiciona aí, vamos jogar E ele me apresentou tantas pessoas legais Se não fosse por ele, tipo, eu ter conhecido ele E ele me apresentar as pessoas legais que eu conheci Eu não teria feito canal do YouTube de laboratório Porque, tipo, isso influenciou demais O meu ciclo de amigos, entendeu? Então, eu sempre penso nessas coisas Então, eu geralmente deixo o chat ligado Porém, desde que eu comecei a criar conteúdo Eu comecei a desligar o chat Porque é meio deselegante Eu tá gravando pra vocês um vídeo E aí tá alguém lá, ah seu otário, seu lixo Nossa, o que? Se xingando E isso é muito comum de acontecer Então, o que eu faço? Eu aperto Enter Aí tem aqui pra você mudar o chat de posição Eu jogo o chat aqui pra baixo Se eu quiser ver alguma coisa Eu puxo o chat Se eu não quiser, eu deixo aqui embaixo Então, fica mais fácil pra mim Embora que, basicamente, o que a Red está fazendo É justamente isso Porque você pode desativar ou ativar a hora que você quiser Então, por algum motivo Você quer falar com alguém Você vem aqui Exibite o chat Você tem um amigo que tá no time inimigo Você quer conversar com ele Ou, sei lá Você quer ver pelo menos o chat do seu time Você vem aqui e ativa A hora que você quiser Você tem essa opção Não é que nem o meu caso Que eu puxo e jogo lá pra baixo Mas, enfim Então, por parte É ruim Para as pessoas se comunicarem Porque, querendo ou não O League of Legends é um jogo de estratégia E ele envolve coordenação de time Isso é verdade É muito fato Por outro lado A maior parte das pessoas não usa isso De maneira positiva A maior parte das pessoas usa de maneira negativa Que é bem triste E, de certa forma, mostra como o nosso servidor é triste também Porque se as pessoas usassem o chat de voz Para combinar estratégias Para jogar de uma maneira correta Para combinar builds E coisas do tipo Pode ter certeza que as partidas seriam muito melhores Para todo mundo Que o nosso servidor teria um nível de jogo bem mais alto Mas, no geral, você sabe como é, né? A gente joga todos os dias A gente enfrenta aí jogadores tiltados o tempo inteiro E é muito mais fácil você ver alguém xingar Do que elogiar Em todo lugar é assim Infelizmente, parece que as pessoas têm vergonha De falar Pô, você fez um trabalho muito bom Você jogou muito bem Você é maravilhoso Parece que a galera vai ficar carregando aquele meme, sabe? Tipo, não sei quem Você fez o seu dever, saca? Você fez o mínimo que você tinha que fazer Tipo, a pessoa vai e faz uma coisa boa Estou apanhando o lobinho Corra, Darius A pessoa vai e faz uma coisa boa Mas ela não é reconhecida por isso Ela recebe crítica facilmente Mas quando você faz uma coisa boa É muito difícil alguém te elogiar por isso E isso acontece também no ranked Inclusive, é até engraçado Porque é mais fácil você ser xingado Pelo time adversário Por estar jogando bem Porque, sei lá Você está indo muito bem Sua equipe não vai te reconhecer Ninguém vai falar Pô, cara, você está jogando muito bem Parabéns Mas o time adversário vai te xingar E falar, ah, não Você ficou fidado porque o cara é lixo aqui Ah, não Você está usando hack Ah, você está com sorte Você pegou um campeão OP Então é assim que funciona o LoL Infelizmente, né? Infelizmente Mas, bom Pra muita gente Não vai ser mais assim que vai ser Porque você vai poder desativar o chat pra sempre Então, literalmente Adeus, chat Goodbye, chat Alvidecem, chat Sayonara, chat Bom Enfim Não vou ficar enrolando linguiça aqui hoje Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Seu gostei é muito importante Seu comentário também é muito importante O YouTube não está mais pedindo comentários Não está mais pedindo tanto gosteis Mas Se você é inscrito do laboratório Se você gosta do conteúdo Deixa aí Que eu gosto de ver o seu feedback Saber se vocês preferem vídeos assim Mais curtos Ou mais longos Geralmente Os vídeos mais longos Tem muito mais gosteis Do que os vídeos mais curtos Então, se você prefere vídeos mais curtos Deixa gosteis aí Porque eu vou estar comparando esses gosteis depois com os outros vídeos Geralmente a gente pega uns 4 ou 5k Dependendo dos vídeos A gente tem uns vídeos que pegam 10k de like, né? Mas esses vídeos assim De menos de 10 minutos Geralmente pegam muito menos Mas, enfim Bom Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui Você é uma pessoa maravilhosa Espero que não tome desmonitização Beijos E até depois